Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto A saudade de você visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha tá bangueira e o peito só pronta O que faltava do carro eu já quitei a conta Ah, falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Obrigado sem se ver como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá? Senhoras e senhores na guitarra Marcos Mioto Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha tá bangueira e o peito só pronta O que faltava do carro eu já quitei a conta Ah, falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que assiste e se ver como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Fala alto aí de cima Fala alto aí de cima Obrigado.